Então olha isso, no vídeo de hoje o Homem-Aranha e o seu filho vão apostar um monte de corridas super radicais fazendo várias manobras por cima de todas as coisas da cidade Então fica no vídeo até o final pra conferir essa loucura e vamos ver quem vai ser o vencedor dessa disputa Ha ha ha, hoje que eu pego o carro do papai Ai ai, estou aqui mexendo nas rodas do meu novo carro Ah, eu adorei me tornar um colecionador de carros antigos Porque os motores antigamente tinham 6 válvulas, eles eram muito bons Caramba, olha esse motor aspirado 5.0 Ele deve beber mais do que uma nave espacial do Elon Musk Mas o barulho deve ser épico Olha o barulho, olha o papai Sai do carro, bebê-aranha, volta aqui Não, bebê-aranha, não, não, não Vou fugir de você Ah, devolve meu carro Ele nunca vai me pegar E agora eu posso entomar um sorvete com esse carro velho Uhul, cheguei na sorveteria Não, não me bloqueie Eu vou bloquear porque eu sou fora da lei Uhul, sorvete da hora Eu vi absolutamente tudo que esse... Ele tá ali, ele tá ali Calma, 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 calma O papai sorveteria é do outro lado da rua A gente vai ter que manter o silêncio porque ele pode aparecer ali a qualquer momento Vamos pegar o carro de fininho pra recuperar o meu automóvel que foi roubado por esse bebê maldito Aqui... Ele não pode perceber Deixa eu mexer aqui Ah, ele tá ali, ele tá ali Calma, 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 calma Nossa, caracoles Tá, beleza Aqui, aí Tá, bom, agora eu vou tentar arrombar a porta do carro porque... Peraí Ele deixou aberto Uhul Tchau, bebê agaralha Que mais e feliz Uhul, recuperei o carro Ai, ai, legal Agora com o meu carro de volta eu vou parar aqui no samba Ui, aqui, ótimo E eu vou poder pedir um hamburgão de 30 centímetros Eu adoro os sanduíches do samba Porque além deles serem muito apetitosos Eles ainda são saudáveis Yeah Ah, que 30 centímetros, papai Vai conseguir 30 centímetros de enganação porque esse carro é... Meu pai Papai Não, 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 parou, 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 parou Pelo amor de Deus, você vai ficar fazendo isso toda hora? Ah, papai, eu tava divertido Que divertido, bebê aranha A gente vai ficar roubando o carro um do outro E a gente nunca vai chegar numa solução, cara É verdade Eu acho que poderíamos apostar esse carro numa mega corrida Uou, isso é uma boa ideia A gente pode apostar uma super corrida da liberdade E quem vencer a corrida vai vencer e vai ganhar este super carro Vai dirigir o que eu quero de motor de passageiro E me faz o favor que a nossa corrida vai ter 22 quilômetros Vamos lá Papai, eu não vou no rosa Eu que não vou no rosa, eu vou no azul Não, papai, eu não... Ah, papai Vai no rosa, garotinha Papai, nós somos a favor de tudo Vamos lá Aqui eu vou tocar essa bomba E quando ela explodir é a hora da largada 3, 2, 1 Volta aqui, você vai perder Nossa Não, 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 pera aí Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Ele tá na nossa cola Ai, caraca Eu estou na sua... Na sua cola Nossa Acelera Uau Ai, bateu no escópio Ai, meu Deus, eu bati Ai, bateu no escópio Consegui tomar a rede do negócio Cadê meu papai? Ele tá muito lá na frente O senhor vai perder Nunca Ai, caramba, que corrida épica É, fica demais Uau, uau, uau Não é possível Eu acho que dá uma acelerada Uau Ataque bebe-aranha Uau, olha a curva Olha a curva Uau Nossa Uau Uau Cuidado do seu eco-esporra Tinha descendo pro litoral Uau Uau Yeah Vai perder Nunca Uau Ah, uau Ah, uau Mate em frente Quase Nossa Não, você não pode vencer Eu vou vencer Nunca Eu vou vencer Não, não, não Não, baby aranha, volta aqui Ah não, você venceu Nossa, é o fim da partida Então eu consegui esse super carro da liberdade Com certeza É o super carro da liberdade Agora vamos afrontar outra corrida Com obstáculos Ué, não, ué Isso não tava no contrato Tá bacia, melhor de três, papai Ah, tá bom, pode ser uma corrida de moto Lá na selva, então Tá bom, pega carro aqui pra gente levar ele Vambora Baby aranha, prontinho, estamos aqui nessa montanha E a nossa missão é descer lá embaixo Quem chegar primeiro vence o carro Joga a granada, então, pra ver quem vai vencer Essa corrida é Vambora, hein Você vai perder E nessa eu sou boa Nossa, meu, que louco é essa E a mão não tá capotando Uau Papai, isso é demais Yeah, yeah, yeah Pelo Teteia Papai, hoje eu sonhei com uma doelha Eu acordei bem na hora do show dele Yeah Eu vou vencer, já tô vendo o carro Já tô vendo o carro Não, não, não Você é muito rápido, papai Yeah Oh, não Cadê ele? Cadê ele? Eu venci a corrida, bebê aranha Olha só, você sempre é o melhor Mas é o melhor de quatro Não, não, não existe isso não, bebê Agora o carro é meu Tchau Não, volta aqui, volta aqui Ai, eu não aceito perder, papai Deixa de ser mimado Ai, não Não, não, não pode ser Vou ter que fugir do meu filho Ele vai explodir meu carro Eu vou te explodir, rapaz Você não dá Eu me explodi Ai, papai O feitiço voltou contra o feitiço Parece que você explodiu você mesmo, bebê Ai, é Trollar o meu papai nunca dá certo Ai, bebezinho Isso é pra você aprender que na vida nem sempre a gente ganha É Tchau, filhão Tchau Tchau Tchau